E sei Vi a minha força amarrada no teu passo Vi que sem você não há caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais bom de todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria Do meu jeito de me dar Quando uma canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez fulir minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou bilhões de coisas Tenho só em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente cedo Vi a minha força amarrada no teu passo Vi que sem você não há caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais bom E todo mundo admitiu Mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Saudade até que é bom Obrigada É melhor que caminhar vazio A esperança é do que eu tenho em mim Eu tenho cibre Não tem desespero não Você me ensinou bilhões de coisas Tenho sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Aê, show! O dia é do que eu tenho O dia frio O bom lugar pra ver o livro O pensamento lá em você Se você não vir O dia triste